Vamos lá, bora então pra seleção de agentes! Vamos pra esse primeiro mapa da final winner aqui do VCB. E tá lá então, temos na esquerda o time da The Union, na direita a Red Kenned's, na esquerda a NTK, que já pica ali a sua Sky, e o Gabix também de Sky pela Red Kenned's. Na sequência, Ravok vai de Raze, o Leozin vai com a sua Neon, que jogou muito bem na última Lotus, aí a gente tem aí o Rafa trazendo a Killjoy, do outro lado o GTN também de Killjoy, aí o Punk de Viper, o RND com o seu Chamber, que também amassou, e o Gu com o homem, CTC também controlador aí, de homem, as composições então definidas pra essa Lotus, Tichinha. É, o Chamber na mão do RND, a gente sabe que ele é muito bom com esse agente, acabou de passar uma arte do Spaka falando um pouco de como o RND gosta de jogar de Killjoy Operator, mas porque ele foi o Main Chamber, né, e tudo mais, então bacana essa composição que a Cloud9 fez um pouquinho, a Seige também, né, algumas mudanças, mas é uma composição bem explosiva, você traz a Neon, você tem a parte do Sentinel na mão do Chamber, que também é um duelista, mas traz um pouco de proteção pro time, então é uma combi bem zona de conforto, e é o que o Melon falou, né, não dá pra se apegar muito ao resultado daquela quinta semana, porque a Red principalmente mudou muito, desde que eles se enfrentaram, mesmo tendo perdido aquela lota de 3x6, um passeio pra The Union. É outro jogo, é outro momento do campeonato, é outra Red, é outro time da The Union, então vamos ficar de olho. Gosto muito da escolha dos dois duelistas, acho que são os dois melhores pra esse mapa, né, de um lado o Neon, do outro lado o Reise, não vejo muito espaço pra Jet ainda nesse mapa, pelas explosões, acho que a Neon e a Reise conseguem dominar algumas regiões de maneira até um pouco mais efetiva, resta saber quem treinou, quem vai ser, quem treinou mais, quem vai executar isso melhor. Outro ponto, A The Union viu a Red jogar atropelada, na notas passada, então também teve muita coisa pra estudar. É, enfim, já se enfrentaram, já se assistiram, as equipes com certeza se conhecem bem, e por isso, né, é mais um tempero aí pra deixar essa final winner ainda mais interessante, duas equipes que chegaram aqui, não só bem no coletivo, mas bem no individual também, né, a gente já falou, passou várias vezes por números, e todos os jogadores, tanto da The Union quanto da Red, estão individualmente, estatisticamente, muito fortes aqui nesse campeonato. Vamos que vamos! Round Pistol na tela! É Lotus o primeiro mapa que vai definir o grande finalista, o primeiro grande finalista desse Challengers Brasil, e a gente vai vendo já o trabalho ali da Red pra buscar a Orbe, a equipe da The Union começa na defesa, e o Gabix já tá com 22 de vida, ele tomou esse disparo buscando essa Orbe, pelo jeito ali, né? Tomou logo na cabeça, tudo bem que não tem cura, nem ele tem cura pros outros, ele comprou uma Ghost mesmo, veio de Predador Explosivo ali, então vai ter que jogar com 22 de HP. É isso, e a gente viu a Red trabalhando muito o mapa, né, na última Lotus, eles apareciam de um lado, chamavam atenção, rotacionavam todo mundo, muita calma, e sempre o RND trabalhando bem aí com essa xerife, com a Caçadora de Cabeças, pegando alguns abatos importantes, mas por enquanto, muita calma das duas equipes, a gente vai vendo que deixaram apenas o Punk ali pra proteger o Spike 7 da C, já rotacionou a The Union, e parece que vai fazer uma aposta correta, né? Porque a Red tá indo pra A. É, o padrão, a The Union ainda tá no padrão, né? O 2-1-2 ali que eles colocaram, e agora eles vão ter que rotacionar, porque o Havoc foi pegar Info Como, dando a cara, né? E aí deixou o NTK sozinho. E deixou a cabeça no caminho, Ronaldo! Já parece bem buscando a first kill, e agora, NTK faz ali a sua pop, vai tentando ganhar tempo, mas ele não dá cara, né? Sabe que pode ser pressionado pelos dois lados, fica preocupado com a porta giratória, é o Leozinho quem pega mais um, trocado, Rafa! Chega levando dele! CTC traz a vantagem novamente, o Punk busca ele na sequência, olha o NTK! Passa a facada, lambida! E agora, a vantagem fica pra The Union GTN! Não tem o que fazer! NTK sensacional! A The Union sai na frente! A Red fez tudo certo, tinha entrado, pegou o primeiro abate, tava com tudo dominado, e aí decidiu não ir caçar o NTK dentro da árvore. Sabiam que eles estavam por ali, fizeram uma smoke, teve essa smoke aqui, eu acho que nem foi do time da The Union, desculpa, da Red, acho que foi do próprio time da The Union, né, pra proteger, e tinha a parede da Viper, também na porta, então ele ficou protegido por duas smokes, acabou que ninguém comeu, quem tentou ir foi sozinho, ele pegou a primeira kill, e depois fez estrago, jogou demais, o NTK, 1x0 para o time da The Union. É isso, então, 1x0, e, MTK, começou, vem o primeiro round, já começa bem aqui também, esse segundo, e traz uma kill inicial pra cima do RND. Interessante essa parede aí que o Punk deixou, ela pega a B mais pra frente, então ela ainda deixa um espaço pro Plant, e é ele mesmo quem leva o Leozinho. Cara, falando em Punk, não sei se vocês mencionaram isso, mas ele mudou o pick de agente dele, ele trazia, se não me engano, era Killjoy, o Rafa fazia o Chamber, e agora ele tá de Viper. O Punk fazia Cypher. jogou Cypher. Verdade, a Red jogava de Killjoy, e o Punk jogava de Cypher, ele tá de Viper aí, mudança, então, da equipe da Union. Bem interessante mesmo, não tinha reparado, mas tá aí então, dois controladores, eu acho muito forte, esse meta, né, parece que a gente tá se encaminhando pra um meta de muitos mapas, né, com dois controladores. E olha aí a batida, Rafaão, o Spectre consegue segurar o Gabi-X, o Punk já aparece levando mais um, e o Round fica muito controlado, sem nenhuma morte, né, sem nenhuma baixa aí pra equipe da Union tentar buscar esse 2x0 apenas o GTN, que fica bloqueado pelo Smoke, e teve a chance agora, eliminado, toma na cara de Classic do Rafa, 2x0, o The Union. É, um bônus round, um pós-pistol, né, na verdade, bem tranquilo aí pro time da Union, ainda mais que o round mal começou, o NtK já tinha conseguido o seu primeiro abate, agora a gente abre um bônus round não tão bem armado, o NtK tá próximo da Ultimate, então uma hora e uma kill, eles faltam dois pontos, né, pra ele conseguir o seu ult, os seus rastreadores, então vale a The Union fazer alguma coisa diferente, e agora é que nós vamos começar a ver a Red encaixando aquelas táticas e o estilo de jogar que eles já trouxeram e já funcionou muito bem aqui nesses playoffs. E só pra completar também as mudanças da The Union da última Lotus, né, porque o Havok tinha vindo de Neon e agora tá de Raze, né, o Gu tava de Homem mesmo, o Cypher então pro Punk, Sky pro NtK e o Chamber também, né, o Rafa tinha vindo de Chamber e agora tá de Studio, aí estão muitas mudanças, né. É, eu acho que se você trazer esse meta de duplo controlador, talvez entendendo como eles iam, como eles iam jogar contra a Red, sabendo que a Red ia trazer Neon, que a Red ia acelerar, que a Red ia jogar só com um iniciador e com dois sentinelas, pô, essa é uma composição muito segura, né, com muito controle de terreno, a Raze ajuda nisso também, junto com a Killjoy, junto com a Viper, com o Homem, então é uma composição que parece ser bem pensada também pra alterar um pouco da composição da Red. É isso. E agora um round bem armado aí pra equipe da Red Canids, vamos ver se eles saem do zero ou não, muita calma ainda, né, aquele jogo já típico, trabalhando o mapa com muita calma e chamando a atenção de um lado e rodando pro outro. E parece que agora a entrada vai ser pra C, por enquanto o Punk tá ali sozinho, começa a girar também o Gu, mas a Red já tá toda posicionada ali pela areia, apenas o RND ficou mais pra trás, lurkeando ali pelo meio. E aí esse veneno vem há muito tempo também, mas começa a lobar, passou no deslize, ali o Leozinho, e aí na curta distância encaixa o HS, o Gu faz a troca, mas é trocado de novo e mantém, né, mantém tudo igual, o Ravó aqui 3 contra 3. Vamos ver, fica ganhando tempo, fica estreyfando de um lado pro outro, a equipe da Red recua e agora vai tentar a entrada ali pelo meio pra B. O NTK já percebeu, o tempo vai passando, 10 segundos do relógio, NTK faz o abate, mas é trocado, 2 contra 2, tudo igual de novo, o GTM tá com 100 de vida, não deu cover, e o Rafão atropelou, é ponto da The Union 3 a 0 agora. XR, a Red trabalhou mal o mapa, não dominou absolutamente nada do mapa, ficou só esperando alguma coisa acontecer pro time da Neone, e aí foram na boca do Spike Site da C, esperar a Smoke acabar pra entrar, não tem como esperar, porque vai vir a Smoke do homem, acabou vai vir a levantada a Viper, acabou vai vir a do homem, e você não vai conseguir entrar, e aí dentro do Spike Site, a Union somou rápido, chegou, e ganhou o bônus round 3 a 0. Eu tô contigo, Tixinha, bem carinha de antitático, tudo que a Union tava planejando, contra a Red Kennets, que contra a Tropicals, amassou nesse ataque 9 a 3. É isso, né, e o Leozinho, realmente fez a diferença, com essa Neon, jogou muito, acelerou demais o jogo, e agora vamos ver, parece que a Union realmente, se preparou pra essa partida, a gente vai vendo aí, nossa, o Ronaldo já tomou muito dano, 25 de vida pra ele, o GTN vai recuperando a sua, ali com a ajuda do Gabi-X, e aqui, não recuperou muito não, 25 só, mas é, na verdade eu acho que eu viajei, não foi com a ajuda do Gabi-X, ele só saiu da, foi a sua parede, aham, acho que foi isso, então é isso, e agora a Havoc, olha aí ele vai arriscando, encontrou o Ronaldo, que já tava no vermelho, foi só um peteleco ali pra eliminar, o Gu consegue levar o Gabi-X, mas rapidamente, é trocado pelo Leo, 4 contra 3, vantagem pra The Union, e a Red, né, apenas uma Vando, ali nas mãos do GTN, olha o dano também, ali na passagem pra B, a gente vai vendo o tempo passar, e a Red Kennedy tentando se infiltrar, mas a The Union tá bem postada, opa, uma kill do GTN, que abre o espaço, o CTC tá tentando marotar, vamos ver se ele vai conseguir acertar o timing, 22 segundos no relógio agora, e falta informação pra aqui da The Union, mas o Punk já encontrou, entendeu a posição do CTC, agora vem veneno, o Leozinho vai tomando muito dano, mas ele bota Spike no chão, gasta o ricochete, vai tentar buscar o abate, mas o Rafa aparece por baixo, GTN tá longe, 3 contra 1, pega o Rafa, é o primeiro, o Ravoc, já desarmou metade, o Punk tá cobrindo, e é ele quem finaliza, protege o desarme, e confirma 4 a 0 pra The Union. Olha, pra um round econômico da Red, colocaram Spike no chão, 3 kills ali, tiraram o colete de alguns jogadores, tentaram fazer um pouquinho de estrago econômico na The Union, que a economia já tá começando, já poderia começar a ficar complicada, jogadores com 4, 3K já aguardando, e agora a gente chega pra um pause, possivelmente da Red, pra tentar entender, porque o primeiro armado eles nem jogaram, eles foram melhor nesse eco, melhor no pós-pisto, do que no primeiro armado mesmo, que eles tentaram fazer, então um pause cedo, já do time da Red, pra conversar, pra pensar, e pra entender, se a gente não dominar espaço do mapa, e não trabalhar melhor esses double controlador, não vamos entrar. Cara, eu acho que esse pause, é muito pra entender, como você falou, mas principalmente em cima da Viper, porque o que a gente tem visto, parece que a Red estava com um plano de jogo, muito específico, imaginando até, sim, supondo aqui, a mesma comp que eles jogaram, com o Cypher, quando tem uma Viper contra, os domínios de posição, ficam mais difíceis, tanto que assim, eles estão abrindo a porta, do meio do mapa, não conseguem passar, porque o NTK, o Punk ativa a cortina tóxica, aí fica o Havok, marcando a passagem do meio, porque tem uma cortina, e o Gu, ele só tá, renovando a smoke, quando acaba a toxina do Punk, então assim, nessa situação pra Red, eles vão quebrar um pouco, esse recurso do time da Union, então, tentar acelerar, ganhando espaço rápido, pra não deixar, e principalmente, quando pegar o time da toxina, tentar fazer alguma play. Eu acho que essa rapidez, aí foi a conversa, porque antes, tava, tinha uma Operator comprada, pelo RND, agora trocou por uma Phantom. Olha aí então, interessante a opção, marotou. Opa, não marotou não, olha o Varadão aí, entendeu tudo. A Red Keynes é o Gabixis, quem consegue a primeira kill. E aí já vem então, o confinamento de ataque, vai tentando afastar aqui a defesa, o Rafaão ainda fica ali, tentando buscar, pelo menos, uma killzinha nessa entrada, o Nelzinho faz a passagem, GTN já consegue, o abate pra cima do NTK, 5 contra 3. Começo muito bom, agora da Red, depois desse pause, parece que entenderam, um pouco o que tem que fazer. É, avançou ponto ali o NTK, né? Morreu ali no avançando no jardim. É isso. Tinha jogador ali marcando, a gente vai vendo que o GTN tá lá na garagem, lá até agora, enquanto o Gabixis, tá maroto também em cima da caixa, o Ravok não olhou pros dois lados antes de atravessar. E aí tomou o Punk, consegue buscar duas kills muito rápido. E aí, o Rafaão, leva um também, fica agora ele, contra mais dois. Mas o tempo, tá escasso, ele clica na spike, ele chama a movimentação, ele já sabe da posição da RND, segura o dedo, encaixa o HS, e aí, clica de novo, vai pra cima, GTN se entrega, mas acerta os disparos, ganha tempo. GTECO resolve. A Red Kenned sai do 0, 4 a 1. Olha, mas pra um round que parecia que a União ia guardar, se transformou num round muito bom, né? Tiraram quatro armas, causaram um dano muito forte pra cima do time da Red, a Red foi caçar. A Red aparecia, já ganhamos, eles foram guardar, vamos caçar, vamos sair daqui. E aí, o Punk e o Rafa foram dando na cara, ganhando todas as trocas, pegando toda a informação da maneira certa. Então, se vai pra perder um round, fica assim, né? desse jeito, tirando o máximo de arma possível, causando um estrago econômico. Tem ultimate agora na mão do Leozinho, mas a Red, pelo jeito, entendeu que com esse setup, a B é o caminho, hein? Porque na B, eles precisam lidar com a parede da Viper, né? Splint da Spy. É, exatamente. E agora tem a ultimate aí do Leozinho, olha aí o choquinho! Deu no primeiro, vem o ricochete, sobrevive, vai pra cima, mais um ricochete, não tem o que fazer, o Punk! Toma na cara! E aí, meu amigo, o round de novo, né? Começou da mesma forma um 5 contra 3 muito cedo. E eu acho que a leitura é que a B é o caminho, não precisa terminar na B. Então, agora eles abriram pela B todo esse rush que fez o Leozinho abrir espaço pro Plenty no ponto C. É isso, então, o Leozinho resolveu com a sua ultimate e trabalhou muito bem ali com todos os recursos, né? Daneon correndo, stunando, e garantindo aí essas duas kills, e parece que dessa vez a The Union realmente vai querer guardar. É, só o Gu vai ter que jogar, né? O Gu tem que se matar, fazer alguma coisa, ele tá só de xerife. O NTK, eita! Por pouco, ele não matou o Gabi X, não pegou uma informação, mas o NTK e o Havoc vão guardar e talvez valha até um pause, né? Do time da The Union já na sequência pra pensar agora o que falar, o que fazer, entender que esse domínio do meio tá muito fácil e muito rápido com a Neon do Leozinho e aí tentar adaptar isso. O Leozinho, cara, na última Lotus aí que eles jogaram contra a Tropicals, terminou 24 barra 9, quase 400 de pontuação média de combate, 81% de cast, 236 de dano médio por rodada e 5 first kills jogando de Neon, que se joga, né, em cima de todo mundo, então fez uma, uma excelente, teve uma excelente performance e esse round aí mostrando um pouco do porquê. É isso então, Leozinho aparecendo bem e a Red confirmando dois rounds na sequência. Vamos ver agora porque eles ainda tem essa vantagem bélica, né? Duas armas apenas pra equipe da The Union e o Havoc vai tentar fazer a diferença com a dele! Encontrou o GTN marcando de novo, né? Pegou o ult, dropou a arma pro Punk e vai jogar na ult. Parece que já entendeu que o GTN vai ficar lurkeando, protegendo uma ponta, o RND consegue levar o NTK do outro lado. 4 contra 4, olha o Gu, o outro bem armado, aparece pra levar o Léo, e aí o Punk segura o Ronaldo, o CTC ainda responde pra cima do Rafa, mas é um 3 contra 2, hein? 5 balas no pente aqui apenas pro Gu. E ele tá confiante, vem abrindo pouco a pouco, Gabi X, leva melhor, 2x2 agora, mas olha a sua vida, né? O Gabi X ainda consegue recuperar um pouco a vida do CTC, mas já sabe, né? Olha aí, tem ultimate, Rabocca estraga, prazeres! sensacional a ultimate! Perfeita, né? Leva 2 numa só, e tá lá mais um ponto da The Union 5x2. Quase que o CTC ulta com a Spike pra longe, né? A ideia era essa, ele gastar a ultimate pro outro lado, e aí tentar beitar e jogar um 1x2, mas bota na conta do Rabocca esse round, né? Primeiro que ele foi buscar na região da areia, o GTN jogando separado, e ele veio de um ângulo que não esperava, né? Então ele consegue a kill, pega, troca a arma, devolve a arma pro amigo ali, pega ultimate nessa kill, e com essa ultimate, finaliza o round 5x2, é o round maior armado que a Union consegue vencer, a gente falou um pouco de como a Union joga bem esses rounds com pouca economia. É isso, cara, e nem tinha o que fazer, né? A Red L é a hora que escutou o barulho da ult, só se abraçaram, e já sabiam do seu destino. Aqui, a equipe da Union volta a pontuar, e volta também a se armar muito bem, vence um round quebrado, um round que realmente faz a diferença no jogo. E agora, o NTTK preparando ali a sua pop, informação, aparece, abre, leva o dele, mas acaba caindo na sequência pro CTC. E aí o Leo fica um pouco preocupado, gasta o ricochete, tenta se segurar, o Ravocchi já tá também ali buscando mais info com o bombinho, e a Red continua ali por dentro da árvore, cravando a mira, vem o Ravocchi, confiante, jogadores cegos, ele não levou ninguém, o ricochete, mais um do Leozinho que fez a diferença, hein? Rolou uma piraninha, tá? Rolou, né? Rolou, rolou. Porque antes do ricochete ele teve a chance, né? É, é, ele viu os dois ali, teve a chance. É que a movimentação do Leozinho tirou um pouco a mira dele, aí depois veio o ricochete. Quase acabando. É, meu amigo. Onde ele dá uma leve pinada, faz parte. Estão 30 segundos. Até ele, né? O melhor jogador atualmente no campeonato. Se ele pode, a gente também pode. Ah, eu faço direto. E, ó, Leozinho foi tentar avançar pra base, mas o Rafão tava esperando. Mesmo assim, a Spike vai ser plantada ali pelo CTC, já vai posicionando. Nossa senhora, o Gu. Tem útil o Rafa. Abriu muito rápido, encaixou a HS, encontra o CTC. E agora o Rafa, tem essa ultimate, o confinamento, o GTN ainda não plantou a Spike, vai botar agora. Tinha ali no enxame posicionado pro outro plant, né? E agora não vai funcionar tão bem. Mas ainda assim tem chance. Mas o Rafão não tá querendo deixar jogar. RND, puxa a ultimate. Leva o Rafa, faz a troca, mas ainda tem dois. Ele sabe da posição do Gu, mas é o Smoke que tira a visão. Atrapalha muito o uso dessa ult. E aí ele se esconde. Fica no meio, esperando, tentando ganhar tempo. E o RBN! Acerta o tapa! E confirma mais um pra The Union 6x2. 6x2. The Union jogou bem segura. Ainda acho que o Rafa, quando pegou a primeira kill ali no jogador de lado, se tornou um 3x3, faltava 15 segundos, mataram o plant, ele podia ter lutado, né? Ganharam sem precisar do ult dele, mas ali se ele luta, ele ganha um tempo muito absurdo. Ele força o time da Red a ter que tomar atitudes desesperadas com pouco tempo, mas ele acabou não lutando. Então, não precisou. Bom pro lado do time da The Union, que garante o seu sexto ponto. E ainda tem a sua killjoy de ultimate. A Red tem grana ainda pra fazer mais um armado e agora sim veio um operator na mão do RND, gabichista de guardia. Então, é uma confusão de compra aí pro time da Red. É isso. E eles estavam muito confortáveis porque eles tinham controle das três saídas, né? Do bombe, né? É. O Gu chegando pelas costas. E é isso, ó. A Viper do Punk ali no... Exato. No meio, na cachoeira. E a Luleuzinho acelerando mais uma vez! Foi deslizar pra cima do Rafa. Mas ele tava preparado, né? Já tava esperando por isso. Jogou bem recuado. mesmo assim, a Spike é plantada. Olha aí o Raboc que tentou comer Smoke. RND leva ele. Punk, faz a troca. E agora? Quatro contra três, vem chegando nas costas. Punk! Pega mais um. NTK, mordeu! Morre na mordida do lobo, CTC! E o GTN? Tem Naninxame, mas o NTK já vai desarmar metade, hein? Já fez metade, agora é só esperar. Ele tem mais um Naninxame. Mas não vai ganhar todo o tempo necessário, né? Esse Naninxame vai acabar a qualquer momento. Ainda são três jogadores do outro lado. Clica na Spike, o Buu, o GTN, Fusco primeiro, mas o desarme já foi feito. Ponto da The Union mais uma vez. Que partida que início de Lotus vai fazer da The Union, hein? É, segura. E a The Union entendeu que se não dá pra contestar a Neon nessa primeira batida dela, fica dois passos ainda mais pra trás. Você viu que o Rafa tava marcando o deslize do Léuzinho? Esperando, né? No respawn. Ele tava na base ali só esperando, né? O Léuzinho passar e ele pega a primeira kill. Ele ficou, ficou ele de olho no minimapa. Ele ficou por muito tempo naquela região esperando se não vier um segundo, um terceiro jogador da Red ganhar essa região, ganhar o espaço. Jogando bem pra trás, o NTK jogando pra trás na região do Secret ali que o Spaka gosta de chamar, naquela ligaçãozinha ali pro jardim e dando tanto tempo que a The Union precisava. E o Rafa ainda tem o time made. Pois é, tá segurando, né? Não tá precisando gastar. A gente viu o Punk ali arriscou alguns disparos, né? Esse Smoke um pouquinho mais gordinha deixou ali essa brecha pra ele acertar alguns disparos. E aqui a gente vai vendo dessa vez um round mais lento por parte da Red. Red, NTK avançado no jardim, pegou o Info, recua, mas era apenas o GTN, né? Muitas vezes fazendo esse lurker. E o NTK já entendeu, teve um round que ele avançou, que o Melão citou, né? Que ele avançou, pegou o GTN por ali, então, eles já entenderam que o GTN ele é marcador de ponta, assim, enquanto o time tá trabalhando no meio de round. E a primeira kill de novo, ali pela B, pelo meio, é pra equipe da The Union, um Havoc. Garante aqui o pra cima do CTC e a Red volta, então, a se encaminhar pra esse Pikesite da A. Vamos ver. Tem ali o jogador, ó, na escada, pegou em formação o Gu, gasta Smoke. Já sabe que tem gente por aqui. E agora o Gabixis. Vai com o seu lobo, mas é rapidamente destruído. O Gu aparece, leva o dele, trocado pelo Ronaldo. NTK, tá estunado, vai tentando ganhar tempo agora com o seu Falcão. O Havoc pegou mais um, olha o Havoc. Três pisos pra ele, o GTN. Olha aí! Buscou também a troca, hein? GTN, um X4 e ele começa a acreditar. O problema é o tempo. Quinze segundos no relógio. O Rafa muito bem posicionado. Cada kill segura que o Rafa tá pegando na experiência. Tá fazendo a diferença. E o Havoc, mais uma vez, brilhando. Oito a dois. Ah, na ranking, o pessoal ia falar que o Rafa tá jogando com o freio de mão puxado, né? Tá jogando parado na base, mas tá jogando certo, né? Tá fazendo o seu papel, segurando os ângulos que ele não pode entregar, as regiões que não pode entregar e tá certo demais o Rafão. 12 kills pra ele. Vale destacar esse round do Havoc, né? Toda a proteção, quando pegou a informação que ia ser ali pro meio, na passada do arco, da escada, segurou a entrada de todo mundo. O NTK tá sempre jogando nessa região, né? Ele fica ali na árvore quebrando utilidade e ganhando tempo jogando atrás da parede da Viper. Opa, mas a primeira kill agora é da Red Canis, hein? RND. Consegue acertar agora jogando de Operator. e sai na frente. Deu pra ver que o Rafa no começo do round ele já tava testando ali se botava ultimate na cachoeira. Era muito cedo, né? Aqui. Mas, de qualquer forma, parece que agora tá querendo gastar. Ele tava vendo uma horrível. E olha aí o Ronaldo de novo! Ah, entendi. Ele foi ali só confirmar. Coloca ali e vê, tipo, qual renda. Ele acertou o lado de novo desse tiro, cara. Pegou debaixo das pernas ali. Joga muito, né? Não tem o que falar o Ronaldo de Operator, de Sheriff. É um dos melhores que temos, cara. De Operator. É bom demais. É muito bom. Foi com esse boneco aí que ele se destacou, que ele fez seu nome, mas agora vem na ultimate do Gabixis, Rastreadores. Vai pegando informação, mas é um fake, né? Ele chama atenção pela B, mas a entrada é acelerada. É com o Leozinho. Ricochete pra cima do Ravoc. Vai gastar o cartucho de tinta. Vem mais ricochete. Ele escapa. E a Spike vai ser plantada pelo CTC. Agora sim, gasta ultimate. Confiramento. Vai afastar os jogadores. O Rafa vai aproveitando pra adiantar. O Leozinho ficou. E o Ronaldo de novo impressionante. CTC pega o Ravoc. Olha aí o round da Red Kenneds. O round do RND. E o Punk tá distante. Teve também o confiramento do GTN. Ele vai chegar nas costas do Ronaldo. Já viu ele. GTN. Finaliza roundaço do RND 8x3. O RND acertou o tiro. Verdade. É rápido, né? Tá, é. Um destaque pro RND. Acho que a União não esperava. Tinha que esperar, né? Ser operator. Mas tomar um first pick ali o NTK, ele não pode, né? Ele é o único iniciador do time. Vai tá fazendo uma função muito boa de segurar toda aquela região ali do jardim da porta e ele morrer praticamente no freeze time. Quando o round começa se perde muito, né? Então ele tem que tomar cuidado com o Dakar. E depois o RND pegou uma segunda kill dentro da smoke. Aí abre muito mais espaço. Então um round individual muito forte do RND. E olha aí, Rafa falou que é brincar de operator. Então vamos brincar. E aí já consegue levar o primeiro. Esse killjoy operator pode fazer meu cypherator também. Sim, com certeza. Mas tem que saber jogar de operator, Ticho. É, é só comprar que eu sei. Aperta o botão e atira. O Rafa, o que a vida inteira dele, né? Foi um jogador de operator, né? Em outros FPS aí, destacou muito. E era o main chamber, né? Da Liberty e tal, né? O cara que puxava a responsa porque gosta muito de jogar de operator. Mas eu sou super a favor de na defesa qualquer agente puxar seu operator. Ainda mais alguém joga pra trás assim como eu tô jogando. E olha aí o atropelo, né? O Leozinho tá acertando muito bem esses ricochetes. Consegue acelerar, vai pra cima. E agora o Gull. Leva o Gabixis. É trocado pelo GTN. Fica num 3 contra 2. Leozinho esperando a passagem ali pela corda. Mas ele fica só marotado já. Aproveitou dessa posição antes. Punk vai ter que descer ali pra queda. A Spike foi plantada. 3 contra 2. A vantagem é da Red Kenneth. Ele já abre, mas não tá conseguindo vencer essa trocação aí a equipe da The Union. A Red tá sempre esperando, né? O jogador caindo por ali. E agora gasta ultimate. O CTC é uma ultimate num 3x1, né? Gastou. Por gastar, porque é o último round. É, tá certo. Pra pegar informação, dá pra fazer isso com o ultimate do Homem também. Eu esqueci que era o último round. E tá lá. Leozinho finaliza. Mas é porque eu falo, essa ultimate do Homem não serve pra nada. Só serve pra isso. Vai acabar, usa aí então. A gente tava conversando aqui antes do jogo começar, assistindo a outra série. Aí ele, eu com o Job nem uso meu ultimate. Ele falou, nem precisa usar. Aí eu falei, mas você usa nem porque eu fico esperando pra usar e nunca tem uma oportunidade boa porque o ultimate não serve pra nada. Aí eu falei, você não usa pra pegar uma informação? O cara deve ficar com o teammate estacado lá. Qual que é o seu elo? de defesa era o muito. Eu sou Radiante, meu irmão. Qual que é o seu elo? Radiante 3. Radiante 3? Radiante 3? Sim. Caramba. Sério? Radiante 3. Ele tá acima dos outros, meu irmão. No LoL é o contrário. 3 é pior do que o 2. Eu tô de uma 3. Eu tô de uma 3. Eu tô de uma 3. Eu tô de uma 3 com muito orgulho de cair, né? É isso. Vou subir de volta em breve. Mas era ascendente. Eu terminei ascendente 2 a última. É isso, boa. Estamos aí, né? Bom, bom não tá. Mas estamos aí. Bora. Vamos ver o round pistol na tela. Agora a Red Kennedys na defesa. E por enquanto parece que vai ser pra ser, né? A equipe aí da The Union já vai se entregando. Tá todo mundo ali do outro lado. E essa parede ela fecha um pouco até pra passar, né? Só pra fazer esse domínio, né? Agora eles vão ter que passar pela própria parede. Tinha smoke ali também, então não fez muita diferença. E agora sim. Só que a parede caiu. De qualquer forma o Havoc é quem vai tentar buscar espaço. Tem smoke ainda ali pra ajudar. Vai combando ali Homem e Viper pra fechar a visão. E agora o Plant. O Gu consegue botar CTC. Levou dois jogadores. Opa! Olha o confronto. O Leozinho pega o Punk. Foi uma disputa ali complicada de assistir. O GTN leva o Havoc aqui na sequência. Sobra apenas o Gu finalizado. E tá lá então pistol pra Red. 8x5 no placar. Pistol muito bem executado pelo time da Red. Ótima marcação. Não deram contestação na hora da entrada do time da Union. Só ficou o RRM dele tentando pegar uma info com o teleporte dele bem no comecinho. E aí quando a spike é colocada no chão todo mundo vai tentar somar. Só que o começo de round com os dois abates muito rápidos garantem já a vantagem que a Red precisava. Aí depois rolou aquela trocação feia do Leozinho com o Punk ali. O Leozinho ganhou também. E aí ficou tranquilo. Pistol importante. Red tá viva no mapa. Lembrando é mapa de escolha da Red. Vem pra um bônus round agora pra um pós-pistol no caso com 4 Bulldogs. É isso então. 4 Bulldogs uma Marshall pro RND. Do outro lado também tem o Havoc ali com a sua Marshall. Mas ainda um round bem complicado aí pra equipe da The Union. RND já tá cravado avançado ali de chamber. E consegue pegar essa aqui inicial. Ficou muito bom aí pra Red. já sai na frente. O CTC foi tentar ficar embaixo ali da One Way. Quase se complicou, hein? RND também foi tentar buscar essa brecha. Tomou o disparo. 50 de vida ali pros 2. 49, né? Pra ser mais exato. E o Havoc ficou com 24. Não tem cura, tá? É um tiro em cada um. Olha o problema. O CTC tá com 23. Tentou escapar. O NTK entendeu. Acelerou pra cima dele. Nossa Senhora! Ronaldo! Foi ali um no scope, né? No meio da Smoke. O Punk tá maroto. Ele quer mais. Acaba ali as balas. Vem ali o ricochete. O GTN aparece do outro lado. O Havoc leva o Leozinho. Fica num 2 contra 2. Um jogador miado pra cada lado. 45 segundos no relógio. Tem que acelerar com essa spike. Agora o Havoc. E o NTK vai curando seu parceiro. Vem pela frente ali pra tomar essa cura. E aí sim, né? Fica um pouco mais tranquilo agora pra equipe da The Union. Ninguém conseguiu pegar as armas. Esse é o problema. Bulldogs e tal. Essa informação que ele coletou pode facilitar pegar essa arma ali na cachoeira, hein? É. Uma Marshall, né? Era uma Marshall? Era uma Marshall. Mas tudo bem. O RND tá um tiro. Opa. Ele acha que ele vai buscar essa Marshall. Vamos ver. Mas a RND tava esperando. E aí? Não compensou 3 kills do Ronaldo. Ponto pra Red. Apesar de um round que era pra ter sido muito mais tranquilo. Assustou, né? É. O investimento foi pesado nas 4 Bulldogs. E ainda você perde 3 jogadores. Perde 2 das Bulldogs. Tomou muito tag. Então dano de colete pra todo mundo ali. A Spike foi plantada a favor do time da The Union. O que dá ainda mais segurança. Então um round pós-pistol bem complicado aí pro lado do time da Red. Mas ponto é ponto. Era o que eles precisavam. Nessa hora aí. Se o Hugo pega aqui no RND nesse round nessa hora eu acho que tinha azedado muito, viu? Porque ia ficar praticamente um 3x1 pra equipe da Union. Mas depois o RND e o GTN conseguiram desfazer aí essa bagunça que aconteceu. Então as 4 Bulldogs o armamento forte não vai adiantar muito não, cara. Quebra total. É bônus bem grande da Union aqui. É isso. Ráudio de muita vantagem. Mas como era o último round também de muita vantagem mesmo assim ficou no detalhe, né? Valorant tem dessas. E aqui o RND de novo. Joga ali pelo meio. Dessa vez um pouco mais avançado ainda que a Torreta. E já pega um pouco de informação, né? Acho que já entendeu o que deve ser pra ser de novo. Vem ali o Lobinho. Vem cartucho de tinta. Vamos ver. A Red tá bem postada mas o armamento é muito superior. Ravok! Segura dois jogadores muito cedo. O NTK leva o leãozinho. Cai aí a defesa. Os três jogadores da C já foram eliminados. RND vem chegando pelo meio. Pega informação mas o Ravok também viu ele. Não vai plantar agora sim. Clica novamente na Spike. E fica um cinco contra dois. Já com informação sabe da posição do Ronaldo ali pela cachoeira. E aqui realmente é questão de tempo, né? É difícil pra Red buscar esse round. São duas Bulldogs. Mas tá muito controlado muito dominado. E o GTN não tem ninguém olhando pra ele. Agora sim. Nossa Senhora! Strafe. Bala na cara do Ravok. É só o RND que também já foi avistado e vai tentar guardar pelo jeito. Vai tentar marcar mais de trás. Fica esperando o avanço mas o ponto já é da The Union. 9x6 no placar. É, Spontaz da The Union XR e eu queria falar um detalhe desse round que pra mim possibilitou a Union fazer essa entrada forte. Ninguém quebrou o lobo pro CTC que era o cara pra devolver a paranoia e tentar jogar em cima principalmente depois que você quebra o lobo. Porque cara, se você não quebra o Predador Explosivo a Reise ela consegue entrar com muita facilidade. Então acho que faltou porque assim na hora que vem o lobo ele tira a cara pra fazer a smoke ou devolver a paranoia e os dois jogadores que tão pra trás não quebram o lobo pra ele, cara. Ele é concussionado. Então assim já que tinham três jogadores do time da Red no Spike Site da C era uma aposta deles alguém tem que ficar responsável por quebrar esse lobo. Poderia ser o próprio CTC mas os outros dois jogadores tem que fazer essa cobertura não rolou e aí a entrada da Union foi fulminante e aí garantiu o ponto. Curioso essa pausa da The Union bem cedo nada Eles não pausaram na primeira metade meu longo acho que eles tem dois pra gastar ainda gastam agora no início trocar uma ideiazinha mas muito de cara muito comecinho de segunda metade então vamos ver agora se esse pistol indo pra Red Canis dá uma sobrevida a Lotus a gente tem visto que o ataque tem tido mais sucesso mas essa composição que traz a Red Canis é muito, muito boa na defesa dois sentinelas dá pra ancorar muitos pontos muitas regiões do mapa e pressionar a ponta pressionar a meia enfim vamos ver como eles vão fazer contra a trupe Carlsen deu tempo de ver eles na defesa que fizeram ganharam os três rounds só que precisavam quando virou vamos ver agora que precisa vencer mais é isso o Gu tá ali com o negócio na mão parecia aquelas tatuagens de criança que a gente botava que era um papelzinho assim você colocava com água assim obviamente não é isso eu fiquei imaginando será que é um às vezes é aquelas tatuagens de time que eles botam na cara não sei o que esse negócio ele tá com papel ainda não sei se é alguma coisa muscular sei lá não entendi pode ser um salom aquele negócio vou falar paga nós paga nós pode pagar nós pra falar a marca aí patrocina o Challenger do Brasil é isso vamos lá eu tô com a dor no punho aqui hein faz uma bind disso aí bidão vamos lá nove a seis no placar a equipe da The Union pede o pause tá na frente e agora um bom armado pras duas equipes a Red Kennedy já tem ali então a RND com a sua Operator e a gente vai vendo de novo né a The Union eles deixaram agora a parede do Punk lá pra A mas mesmo assim parece que vão se encaminhar pra C de novo e olha o Gabi X ficou marcando a entrada pega o primeiro recua já deixa na vantagem numérica já chama a rotação ali do resto da equipe mas mesmo assim a The Union vai pro plate direto olha o Havoc avançando base comendo smoke muito dano ali sendo efetuado mas o Havoc não quer nem saber vem a paranoia afasta os jogadores o Punk leva o Leozinho pela cachoeira e vai ficando bom o round pra The Union tem veneno pelo caminho posiciona a torreta ali o GTN mas é um 4 contra 3 já spike plantada a Red Kennett precisa buscar logo uma kill precisa buscar um pouco de informação porque perdeu tudo olha aí o Varadão Gabi X arrisca mas ele não pega essa info não tem certeza ainda se o Gu tava por ali tá com 32 de vida vem o Falcão agora na direção da água mas a Red vai guardar é ponto da The Union de novo 10x6 cara e você vê como uma decisão equivocada ou se estendendo um pouco mais acaba com o round porque teve dois pontos aqui esse ponto da Union primeiro o Gabi X foi um bom abate recuou jogou adulto depois cara quando o time da Union avança na região da base e a Red pega essa info o CTC não tem mais que dá esse strafe aéreo cara ele sabe que os jogadores estavam ali e aí entra o ponto o outro ponto na minha opinião que é a decisão da Union que é o seguinte cara a gente perdeu um jogador é 5x4 se a gente ficar parado aqui é difícil ganhar e eles comem praticamente os quatro jogadores juntos pra base fazem o abate recuam o Punk pega um jogador vindo pela região da Cachoeira e o round desanda para a Red 10x6 The Union muito bem nesse mapinha da Lotus aqui é meu amigo mapa da Lotus que é mapa de escura da Red Fracture na sequência que é um mapa muito forte da The Union então se vencer essa Lotus cara óbvio não dá pra cravar nada não dá pra ter certeza mas a possibilidade de um 2x0 seria grande né essa Fracture é um mapa estatisticamente absurdo né da The Union tá 6x1 né perdeu só pra UDK foi apertado foi foi 3x11 não sei enganado mas a The Union tinha aquela sina de sem perder esse mapa de escolha né olha a paz ali o desencontro que pode acontecer olha aí mas não o Rafa tá muito esperto cara olha aí ele tá só esperando por isso como é inteligente o Rafão né impressionante e agora GTN consegue trocar mas a vantagem é grande 4x2 olha o Punk levando mais 3 sensacional Punk 11x6 é mais um ponto pra The Union e aí um round tranquilo né o Rafa ficou de âncora na B o round inteiro marcando se ia ter um avanço B ou um avanço C a The Union dominou o jardim sem dificuldades ninguém fez muita pressão usou o combo pra entrar no spike site da A pegou a primeira kill ganhou espaço colocou o spike no chão o Rafa pegou o costinho aí o round praticamente acabou a Red tem que puxar um pause de desespero porque tá 11x6 a Red não tem dinheiro algum então um possível 12x6 espacão é bem real é exato agora já fica muito mais difícil e você vê as decisões da Red né cara pô o RND fez econômico pro operator ali vai costas ruxando sozinho tipo pô será que não até o setup defensivo da própria Red se a gente parar pra pensar teve um round que o Gabixi ficou sozinho de Sky agora o RND ficou sozinho e aí não teve nada ele ruxou costas e com uma torreta ativa ele imaginava que o jogador tava próximo ele tinha feito barulho foi eliminado então acho que assim aqui acho que são dois pontos também cara a Red não está conseguindo jogar contra a The Union principalmente por essa compra com dois controladores e a Union entendeu muito bem esse mapinha e tá dando uma aula aqui Milão é engraçado que assim a impressão que eu tenho é que a Red quando joga com todos os outros times tem performances melhores e atuações melhores do que a The Union mas a The Union contra a Red cara eu tava botando muita fé nessa Lotus pra Red as últimas duas que eles jogaram eles foram muito muito bem mas a The Union tá com uma leitura incrível e forçando muitos erros aí da Red como esse agora do RND vamos ver se eles conseguem um milagre aqui XR vamos ver realmente vai precisar de uma recuperação milagrosa porque a The Union está a dois pontos de fechar o mapa e tá jogando muito bem né cara todos os jogadores aparecendo bem eu me impressiono como o Rafão se posiciona bem no mapa ele tá jogando uma partida muito inteligente muito inteligente muito exato e o Havoc aí pegando já a primeira kill sai na vantagem e a The Union pra buscar então esse décimo segundo ponto o Leozinho fica esperando pela base Punk tá aguardando também a rotação o Leo consegue levar o Gu vai se segurando mas o Punk tá esperto tem mais um jogador pelas costas CTC tá de Spectre e tá com 38 de vida o Punk vai na curta distância vai pra cima e aí olha aí ficou todo mundo preso agora que eu vi três jogadores acelera a Red Kennett Leozinho três kills GTN finaliza todo mundo retido ponto da Red Kennett não faz sentido tomar esse ultimate cara não faz sentido eles tinham todo o espaço do mundo pra ecoar é foi uma lambança o que deu a entender foi o seguinte quando eles pegam a primeira kill e vem o ultimate do GTN acredito eu que eles tinham uma noção que dá pra pegar essa ultimate dá pra destruir só que aí eles ficaram lá enrolando chegou o backup do time da Red eles não conseguiram chegar perto pra destruir o ultimate e quando foram voltar já era tarde demais não conseguiram sair e aí rolou até que o Rafa foi caçar o jogador o CTC então rolou uma confusão inteira de call do time da Union e por isso que a Red ganha um round bem mal armado em 11 a 7 e olha onde é que tá o Punk e aonde tá o CTC o Punk marotou demais e o CTC não faz ideia mas o Punk também talvez não tenha ideia disso ele vai avançando ele vai evoluindo vai ganhando espaço agora agora ele encontrou o CTC completamente vendido mas ele quer mais né tá chamando o time tá chamando o time roda pra cá roda pra cá que eu mato ele tá chamando o time o CTC coitado né vai tomar vai tomar um susto junto com o tiro e aí sim bala na nuca veneno no Secret o Punk ganha muito espaço pra The Union e vem acelerando o Havoc nas costas olha o ult virou um T olha o ultimate cara lá em cima é T de tonto também é isso não é isso não não é não o Gabi X vem pelas costas o NTK tava mais atrás 4 contra 4 rastreadores vai ajudar a equipe aí da rede a buscar informação mas eles praticamente já sabem onde estão os adversários de qualquer forma eles vão seguindo vão seguindo os rastreadores errou ali o ricochete bateu nele e agora o tempo vai passando gasta o ultimate ali também o Gu vai pegar a informação tenta se esconder a equipe da The Union precisa ganhar tempo mas a R&D acelera e aí tem muita info já sabe de mais dois jogadores fica cego aqui o Leozinho vai dando a volta consegue levar o Havoc Rafa e Punk fazem a troca Rafa mais uma vez é só o GTN o Rafa de lado pra ele mas não dá tempo a The Union no marote do Punk numa jogada extraordinária ele ganhou espaço ele driblou toda a marcação e a The Union a um ponto de fechar o mapa engraçado né que o CTC ele confiou que ninguém tinha passado o Ness Smoke ele nem checou quando o Smoke abaixou ele não chegou a dar uma olhadinha pra direita ele ficou cravado naquele ângulo imaginando que ninguém teria passado mas o Punk e ele devia estar gigantão né avancei aqui tá safe pode ficar stack pra C aí fica stack pra C tranquilo isso não aconteceu 12x7 e XR tem a Leon e o Chamber tanto o Leozinho quanto o Nenê de ultados e o resto com duas vandals e o Gabi X é o único com a sua xerife vamos ver um ponto agora pra The Union fechar o mapa equipe da Red como o Tixinha falou meio quebrada mas vem ali a paranoia a batida mas passou cego vai acabar hein duas kills muito cedo o Unia aí o avanço a equipe da The Union tava esperando vem agora o confinamento o CTC vai ter que se mexer mas ele ainda fica pelo bomb o Rafão tava de lado e ganhou esse duelo não sei como a The Union num 5 contra 2 agora 4 o RND consegue levar o Rafão que vai ficar retido mesmo assim opa vai ser atropelado o NTC tá buscando arrisca ali no meio da Smoke já tinha também o GTN protegendo o RND 4 contra 2 Spike plantada mais uma vez à espera de um milagre aí a Red Kenneds pra tentar se manter viva aqui no seu mapa de escolha hein o Alarmobô já passou a informação o RND vem chegando ali pela base e agora tem o GTN que consegue uma kill pra cima do Rafa 3 contra 2 será? só que ele tá com a ultimate é forte mas deixa um pouco mais lento ali também o boneco RND tem um veneno no caminho ele espera o Gu leva ele só falta o GTN a The Union cada vez mais próxima de fechar o mapa o GTN se entrega e aí toma na cara 3 kills do Gu a The Union vence o mapa da Red e sai da frente da série que isso? velão time com mapa só The Union só The Union cara cara assim a Red Kenneds do que a gente viu nas últimas semanas os últimos 3 jogos deles não tem nada a ver o que a gente viu agora e a única coisa que muda é que assim foi a derrota que eles tiveram pra The Union e agora esse mapa que foi uma aula de estudo de antitático e de saber enfrentar a proposta dos caras cara eu ainda acho que o fato deles trazerem uma composição diferente do que eles perderam na Lotus na quinta semana demorou um pouquinho pro time da Red se atualizar tentar entender como jogar contra a Viper e não contra o Cypher e pra mim isso fez muita diferença o Punk o que ele jogou cara não só individualmente falando com a Mira mas também recursando pro time foi muito bizarro e assim a gente pode até pegar alguns erros individuais da Red nesse mapa acho que tiveram vários e coletivos também de rotação hora que você tem que dar cara hora que alguém tem que quebrar recurso mas Melão sendo bem sincero parecia mapa de escolha da Union sim o ritmo que eles imprimiram e as partes táticas trabalhando o Viper de um lado o Rafão jogando mais seguro em vez de ser o cara que talvez como Lurker como geralmente é um Sentinela e principalmente os outros jogadores Ravok muito forte também acho que a Red demorou pra se adaptar na primeira metade de ataque tanto que eles pediram uma pausa justamente pra tentar fazer isso e a Union não deixou nenhum espaço ser contestado pelo time da Red o tempo inteiro o NTK fazia o pássaro avançado no meio do mapa ele pegava a info dava aquele pulinho ali na pedra recuava chamava a rotação então acho que sim foi uma Union muito segura e uma Red como você falou que assim me pareceu a Red daquela série contra a Union na semana 5 essa é a grande realidade porque assim a Red teve uma primeira semana uma estreia ruim 2x0 da BKS depois ganhou três seguidas aí pegou a Union num 2x0 que nem apareceu aí ganhou bem as últimas duas rodadas ganhou bem aqui na estreia do playoff e esse primeiro mapa pra mim é um abalo é um abalo é porque cara eles estavam com essa Lotus muito encaixadinha muito bonitinha do que eles tinham mostrado nas últimas vezes nas últimas duas vezes que trouxeram ela e agora parecia como você disse era mapa de escolha da The Union e parecia que a Red nunca tinha jogado esse mapa pode ser mais um caso aqui Melão da The Union de um mapa que não é o pique deles e que pode haver se tornar um mapa muito bom deles foi assim com a Fracture lembrando eles estão 6-1 mas assim eles demoraram pra começar a picar esse mapa eles estavam picando o Breeze no começo até o primeiro ato que a gente fez com eles eles não picavam Fracture ainda a gente conversou e falou pô o mapa de vocês é muito bom aí o Rafa falou é eu acho que agora a gente está começando a cogitar trazer a Fracture como mapa de escolha e está aí o próximo mapa será a famosa Fracture é vamos ver então os números dessa Lotus que foi aí esse 7 ali saiu barato ainda pra Red que podia ter sido bem menos rounds pra eles e como não lembro quem falou isso agora desculpa se foi o Tixinha se foi você se foi o XR mas todo mundo da Union estava bem a gente pode ver isso pelos números mesmo todo mundo compareceu todo mundo fez um teve um bom jogo e do lado da Red o Ronaldo tentou mas o GTN também teve alguns bons rounds ali inclusive a primeira metade ela saiu assim ok pra equipe da Red por conta da RND porque ele ganhou dois rounds e que ele pegou o first kill de Chamber Operator ali aí depois a Union não conseguiu rotacionar da melhor maneira possível então assim teve muito mérito dele mas essa composição do time da Union com o Viper ou o Men segurando o Killjoy é muito recurso se você não consegue passar o primeiro tempo de recurso do time adversário fica difícil pra você ganhar espaço esse combinho Killjoy com o Viper e você vê que eles estavam fazendo isso no Spike Site da cena o Rafa deixava recurso alarmou o Punk fazia veneno tem o debuff veneno que pega mais vamos com uma pinha de calor vambora do Punk vamos com ele vamos ver então a pinha de calor dele nesse mapa bem espalhadão bem espalhadão é ele pelo fato de ser uma Viper ele de fato pode trabalhar o mapa no ponto que ele quiser porque tem uma Killjoy segurando fazendo uma contenção e o bom da Viper que eu acho que é um agente cara muito forte pra você ter esse tipo de personalidade de jogador ele ao mesmo tempo que ele pode fazer a play ele recursa então ele pode estar fazendo um avanço ele pode estar segurando o veneno numa entrada mas ele tem a cortina tóxica pra segurar pra ajudar o time dele então o Punk masterizou a Viper nesse mapa e jogou cara de um jeito incrível bom gente para pro intervalo que na volta tem a Fracture e é o cheirinho de 2-0 hein Spaka é aqui vai ser assim a Red vai ter que operar um milagre a ODK fez isso foi 3-11 conseguiu mas difícil vamos descobrir depois do intervalo vou me esconder aqui atrás não dá? não dá